Para movimentar Bitcoin na blockchain, você precisa de uma chave privada. E talvez você já tenha se perguntado qual a chance de alguém ou adivinhar minha chave privada ou de alguma coincidência dessas chaves privadas serem iguais ou algo assim. Então, esse aqui não é um vídeo técnico, ele é um vídeo aproximado só para ilustrar como que funciona e qual a chance de duas chaves privadas serem coincidentes ou qual a chance de alguém acertar a sua chave privada. A quantidade de possibilidades de chave privada da blockchain é de 2 elevado a 256 ou, em potência de 10, seria de 10 elevado a 77. Para a gente que não está acostumado a lidar com esse tipo de número, com esse tamanho de número, seria legal a gente ter alguns exemplos para ter uma ideia de que tamanho são essas grandezas que a gente está falando. Então, você imagina qual a chance de você acertar o mesmo grão de areia, por exemplo, num balde cheio de areia. Qual a chance de, aleatoriamente, você escolher um grão de areia e outra pessoa no mundo escolher o mesmo grão de areia. Essa é uma das formas de a gente enxergar. Mas vamos aumentar um pouquinho isso daí. Para você ter uma ideia, então, um pouco melhor da coisa, se você pegar todos os grãos de areia da Terra, de todas as praias, do fundo do oceano, todos os grãos de areia da Terra, o número que dá é 10 elevado a 20. Ou seja, 10 com 20 zeros após. Então, 10 com 20 zeros é a quantidade de unidades de grão de areia na Terra. Para acertar 10 na 20, ainda é muito pouco. Está muito longe de ser a mesma dificuldade de você acertar uma chave privada do Bitcoin. Então, vamos aumentar um pouquinho esse número. Se a gente pegar, além de cada grão de areia no mundo, a gente pega cada átomo que forma os grãos de areia no mundo. Então, você não tem que acertar um grão de areia em toda a areia do mundo. Você tem que acertar um átomo dentro de um grão de areia, de todos os átomos de todos os grãos de areia do mundo. E isso dá um número de 10 elevado a 40. Ou seja, 10 com 40 zeros após ele. Então, se você pegar todos os átomos de todos os grãos de areia do mundo, desse nosso planeta, daria um valor de aproximadamente 10 elevado a 40 possibilidades de você acertar a mesma chave privada. Então, a gente aumentando 10 elevado a 40 está longe ainda de 10 elevado a 77. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente pegar todos os grãos de areia de todos os planetas do sistema solar, inclusive com o Sol junto, todas as moléculas desses planetas e da nossa estrela, o número de possibilidades que nós temos é de 10 elevado a 41. Então, a gente está muito longe ainda de 10 elevado a 77. Se a gente pegar todos os planetas da Via Láctea e a gente fizer um cálculo semelhante, uma proporção semelhante, de 100 bilhões de estrelas, e nós pegarmos todos os átomos de todas as estrelas, e se cada estrela tivesse planetas nela, a gente teria um número de átomos equivalente a 10 elevado a 51. Então, a gente não tem ainda nada nem perto de 10 elevado a 77. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse número. E se a gente pegar, então, 100 bilhões de galáxias, toda a matéria em 100 bilhões de galáxias, a gente vai ter um número de 10 elevado a 63. Então, 10 elevado a 63 dentre 100 bilhões de galáxias, ou seja, você teria que acertar um átomo igual a um dos átomos de todos os átomos de 100 bilhões de galáxias para acertar essa palavra-chave. Mas isso também não chega aos pés do que é necessário para quebrar uma chave privada. para alguém adivinhar uma chave privada. Se nós pegarmos o número máximo de toda a matéria, de todos os átomos, de todo o universo observável, tudo que se conhece hoje de matéria no universo, aí sim a gente vai ter um número que é de 10 elevado a 77. Então, a probabilidade de alguém acertar sua chave privada, mesmo com um sistema computacional poderoso, é de uma, ou seja, de 10 elevado a 77, ou seja, a mesma quantidade de átomos existentes no universo observável. É equivalente a você dizer para alguém escolher um átomo qualquer do universo, e aquele átomo do universo é a sua chave privada. Vê se alguém consegue acertar esse um átomo, utilizando como base de cálculo todos os átomos do universo. Então, fique tranquila que a sua chave privada é extremamente segura. Então, não se preocupe com isso. Cuide da parte que te cabe, que é cuidar das palavras de backup, que é quando você tira do software e traz para seu cuidado pessoal. Você vai escrever essas palavras em algum lugar e guardar de forma segura. Tá legal? Então, é ali que está a tua preocupação. Guardar de forma segura e de uma forma que você consiga ler, ou que alguém consiga ler no futuro. Porque se você vier a falecer, você precisa deixar isso pronto para que alguém da tua família, dos teus entes queridos, consiga recuperar, senão eles vão fazer parte de um bolo de Bitcoin que nunca mais vai ser movimentado, vai ficar preso na blockchain. Então, essa é a sua preocupação. E não se alguém vai conseguir hackear a sua chave privada.